Música Existem recursos necessários para se ter um bom resultado O que falar de uma boa aula sem um bom conteúdo O que falar de uma boa defesa sem uma boa argumentação O que falar de uma deliciosa comida sem os ingredientes necessários Tudo isso precisa se ter para que no mecanismo do andamento daquele processo Alcancemos um resultado final Como nós temos lidado com a sabedoria em nossa vida Se reconhecermos o quanto ela é indispensável Iremos crer que todas as vezes que pedimos ao Senhor sabedoria Ele prontamente nos escuta e atende o nosso pedido A sabedoria nada mais é do que a habilidade De tomar a decisão certa Na ocasião certa Pelos meios certos e corretos também Se nós queremos um fim proveitoso O meio tem que ser correto O percurso tem que evidenciar ética, justiça Tem que ser um percurso correto Para que o coroamento também, no finalizar, seja proveitoso Onde existe sabedoria Há a necessidade de mudanças A sabedoria é alcançável A sabedoria está à disposição A sabedoria tem sua nascente No ser de Deus Por mais que ao longo dos tempos Homens tenham se colocado A descobrir através da filosofia Ou de alguma ciência Explicações Trazendo uma exatidão Aquilo que era inexplicável Contudo O Senhor da sabedoria Tem nome É conhecido É o teu Deus É o meu Deus É o nosso Pai Então a sabedoria nos impulsiona A uma mudança A sabedoria nos faz viver Processos contínuos De transformação E se nós estamos em um processo De transformação De melhoria Cujo objetivo é apenas um Sermos cada vez mais um espelho Refletindo a glória de Cristo A sabedoria tem que ser Um ingrediente indispensável Tem que ser algo almejado Desejado E sobretudo Praticado Deus traz em seu ser Em sua natureza Atribuições infinitas Imagina Começarmos agora Um momento especial Trazendo alguns adjetivos Do nosso Deus Qualificando Pois bem Pois bem Passaríamos a noite toda A próxima década Toda a eternidade E não chegaríamos A sua Ao seu último atributo Porque são atributos infinitos Grandiosos Inexplicáveis Contudo Existe um atributo Do nosso Deus Que o faz Que traz em si Também a eternidade Que é a Verdade A verdade é absoluta E o nosso Deus Por ser um ser Completo Que não há falha nenhuma Nele Não há imaturidade Nele Ele também Em si Com a eternidade Traz a sua Verdade E a verdade Do nosso Deus É compartilhada Comigo e com você Antes de nascermos Tivemos O imenso privilégio De ter Jesus Cristo Orando por mim E orando por você Você sabia disso? Quando nos reparamos Com o Evangelho de João São João Capítulo 17 A oração de Jesus Jesus que ora Por si Ora pelos seus discípulos E primeiros seguidores Seus apóstolos E logo em seguida Ora por todos os cristãos Que iriam surgir Anos Milênios Depois E eu e vocês Somos incluídos Nesse grupo E o que foi que Jesus Pediu ao Pai? Pai Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade Então Deus é eterno Com sua eternidade Está a verdade Que não acaba E com a sua verdade Está o seu desejo Imensurável De nos transformar Nos fazer pessoas melhores Mais resilientes Maduras Capazes de dar continuidade Quando tudo ao nosso redor Tende A sermos Grandes engenheiros De obras inacabadas O que é isso? Começamos com todo vapor Todo gás Toda convicção Investindo todo o nosso poder Em criatividade Recursos Talentos Mas aí Do nada A gente desanima E o pior Quando o desânimo Vem Mesmo você Tendo pagado Os doze meses De parcela E só tendo Utilizado Três ou quatro Mas ocorre Em nossa vida Meus amados irmãos A verdade do Senhor Ela é transformadora A verdade do Senhor Está alcançável Olha que belo A verdade do Senhor Está alcançável Em um aplicativo do celular Para quem tem o aplicativo Da Bíblia No seu celular Em um livro De sessenta e seis livros Dentro dele A Bíblia é o papel A vontade do nosso Deus É totalmente alcançável E está à nossa disposição Então Essa verdade Uma vez sendo alcançada Ela é Totalmente possível De ser praticada E por fim Ela deve ser Inegociável Por favor Abra sua Bíblia agora No livro de Tiago Capítulo um A partir Do verso dezenove Ao verso vinte e cinco Diz assim a palavra Do nosso Deus Meus amados irmãos Tenham isso em mente Sejam todos Prontos para ouvir Tardios para falar E tardios para irar-se Pois a ira Do homem Não produz A justiça de Deus Portanto Livrem-se De toda impureza moral E da maldade Que prevalece E aceitem Humildemente A palavra implantada Em vocês A qual é poderosa Para salvá-los Sejam Praticantes Da palavra E não apenas Ouvintes Enganando-se A si mesmo Aquele que ouve A palavra Mas não a põe Em prática É semelhante Ao homem Que olha A sua face No espelho E depois De olhar Para si mesmo Sai E logo esquece A sua aparência Mas o homem Que observa Atentamente A lei perfeita Que traz A liberdade E persevera Na prática Dessa lei Não esquecendo O que ouviu Mas praticando Será feliz Naquilo Que fizer Transformados Pela verdade Esse é o tema Da nossa reflexão Nós temos aqui O apóstolo Tiago Irmão de Jesus Escrevendo para um grupo Que estava disperso Provavelmente Eles não tinham rompido Os limites geográficos A Palestina Mas encontravam-se Espalhados Enfrentando Enfrentando O mundo Hostil Enfrentando O mundo Injusto Enfrentando O mundo Mal E uma das incertezas Que eles carregavam No seu coração Era literalmente Quanto ao futuro A perseguição Armada Que hoje Não nos apavora mais Era Muito presente Naquele instante Existia uma perseguição Por parte Do império romano Existia uma perseguição Dos judeus Que não acreditavam Em Jesus Como messias Então você Tornasse um cristão Confessional Que hoje Não requer Nenhuma ameaça A mim Nem a você Naquele tempo Era literalmente Viver uma incerteza De não saber Se seria preso No dia Naquele momento Se no dia seguinte Seria pedrejado Enfrentaria um cássere Seria Levado a praça pública E ali Diante de todos Sem roupa Levaram uma surra Então eram Punições Que os mártires Viveram muito isso Os pais Da igreja Que defenderam A sua fé Até mesmo Chegando a morrer Por confessar Jesus Como seu salvador Mas aqui Tiago Fala que algo Tem que prevalecer Diante da injustiça Diante da maldade Diante das nossas necessidades O que tem que prevalecer? A verdade De Deus Primeira lição Versículo 19 Meus amados irmãos Tenham isto em mente Sejam todos prontos para ouvir Tardios para falar E tardios para irar-se Pois a ira do homem Não produz a justiça de Deus Portanto Livrem-se de toda impureza Moral E da maldade que prevalece E aceitem humildemente A palavra implantada em vocês A qual é poderosa Para salvá-los Qual a primeira transformação Ou como Podemos ser Transformados Pela palavra de Deus Como aumentar O nosso case Sabe O nosso know-how De sabedoria As nossas habilidades De percepções De risco Isso é agregador Isso pode me levar A um fracasso Sabe Isso é oportuno Isso é ameaçador Primeiro lugar Tendo Um total Acolhimento Da palavra do Senhor Nós precisamos Nos libertar De toda Resistência Pessoal Ideológica Filosófica Egoísta Humanista Que faz com que As minhas explicações Sem considerar A nossa história de vida Sem desconsiderar A nossa história de vida Abre aspas Mas Libertando-se Do nosso Ponto de vista Que por si só É egoísta E se há egoísmo Perde-se A imparcialidade Então torna-se Injusto Para que possamos Alcançar a sabedoria De Deus Em primeiro lugar É necessário Um total acolhimento Da palavra do Senhor Cristianismo São ações Concretas Que não vivo mais eu Mas Cristo Vive em mim É motivo De muita alegria Poder nos apresentarmos Como cristãos Mas se a minha vida Não é marcada Por uma natureza Caída Que eu procuro Exterminar Todos os dias Para que Jesus Vive em mim Dizer Que sou cristão É um fake É uma mentira Tiago está falando Para um grupo Que vivia em risco Eu estive agora Em Belém do Pará Recentemente E fui conhecer Os ribeirinhos E eu vi um grupo Que vive em risco Sabe Não sabia que a malária Ainda era tão presente Como de fato é Mas muitas vezes Nós estamos também Nesse risco Risco de ter A nossa comunhão Com Deus Totalmente destruída Risco de estarmos Totalmente cegos Sem conseguir ver O pecado Sem conseguir analisar Que aquele caminho Aquela rota Sabe Aquela trilha Aquele atalho É totalmente danoso E isso se dá Por não absorvermos Não acolhermos 100% A palavra de Deus O que faria diferença Para aqueles cristãos Diante De tanta imprevisibilidade De tantas incertezas Não era Se todos os judeus Se tornariam salvos Não era se A Roma Iria decretar O cristianismo Como a religião Do estado Não A certeza Que eles precisavam ter Era que Quanto mais Acolhessem A palavra do Senhor Mais estariam fortes Para resistir O mal No dia da luta Ouvir Ouvir É importante Por isso que ele fala Ouvir a palavra De Deus É extremamente Importante Mas ele coloca Aqui uma sequência Que Possamos Ter prontidão Em ouvir A palavra De Deus Mas depois Ele diz Porém demore A falar E seja Muito mais lento Para se Irar Por que ele Apresenta Aqui Três passos Três condições Para a nossa vida Para alcançarmos A sabedoria Porque em primeiro lugar Ouvir É uma possibilidade De aprendermos Escutar É um Meio Importantíssimo Para entendermos Por isso que há Uma comunicação Seja ela Por gestos Seja ela Falada Seja ela Visual Existe comunicações O corpo fala também Então O ouvir Nada mais é Do que o fato De acolher Peraí Eu preciso ouvir Quando for falar Demore Tiago não está aqui Roubando de ninguém O direito De se expressar De pontuar Contudo Para aquele que quer ser sábio Antes de falar Tem que refletir Pessoas que não tem Uma barreira Entre o coração E a boca Mas é um acesso Único E rápido São pessoas Insensatas Que se arrependem Por terem machucado As outras Que falam De forma precipitada E perdem a razão Sejam Rápidos Para ouvir Demorem Para falar E sejam Extremamente lentos Para se irá Porque a ira Do homem Cancela A justiça De Deus Ninguém É capaz De fugir Da justiça De Deus Não é verdade? Mas quando eu e você Praticamos a nossa justiça Nós tiramos Aquela pessoa Da justiça De Deus Por isso Que é necessário Agir De forma Sensata É isso que Tiago fala aqui Sabe? É necessário Agir Pois a ira do homem Não produz A justiça De Deus Então A ira Torna o cristão Incapaz De ser justo Ser reto E ser um pacificador Porque na verdade O que tem que prevalecer É a paz de Jesus Cristo Nós precisamos acolher A palavra do Senhor Sem resistência Nós precisamos Acolher a palavra do Senhor Sem ira Mas aguardando Ouvindo o que Deus Quer nos falar Falando quando for Para edificar E jamais sendo impulsionado Pela ira Mas também no versículo 21 Portanto Livrem-se de toda impureza moral E da maldade Que prevalece E aceitem Humildemente A palavra implantada Em vocês A qual É poderosa Para salvá-los Durante Vários momentos Da Bíblia Até o próprio Jesus Falou isso A Bíblia A palavra do Senhor É comparada a sementes Você vê que Tiago Fala isso É uma semente E o nosso coração É o que? É o terreno É a terra É o arado Tiago combate Toda a maldade Toda a malícia Toda a maledicência Toda a prostituição Do coração Porque Quando o coração Está cheio Dessas coisas De prostituição Não se faz Um terreno Apropriado Para que a palavra De Deus Venha como semente Para germinar E que coração É capaz De receber A palavra de Deus Frutificar E dar frutos O coração Ensinável O coração Que para Para entender Qual a vontade De Deus E não E não Negocia Essa vontade Então Em primeiro lugar Que possamos Ter um total Acolhimento Da palavra Do Senhor Você quer ser Bem sucedido Você quer ser Abençoado Você quer deixar Um legado Assim Exemplar Acolha mais A palavra Do Senhor Traga Para o seu coração E diga Senhor Eu quero que O meu coração Esteja sempre Muito bem Adubado Com a santificação Com a pureza Para que eu aceite A tua palavra Mas vamos continuar Segundo lugar Versículo 22 Sejam praticantes Da palavra E não apenas Ouvintes Enganando-se A si mesmo Se é necessário Um total Acolhimento Em segundo lugar Se faz necessário Também Uma total Disposição Em praticar A palavra Do Senhor Queridos Nós adoramos O nome do nosso Deus Neste encontro Nesta celebração Nós estamos aqui Diante da verdade Revelada do nosso Deus A santa vontade dele Totalmente alcançável Mas se sairmos daqui E não praticarmos O que estamos aprendendo hoje Seremos Mentirosos Se o meu contato E o teu contato Com a Bíblia Apenas inculto Nós estamos sendo Cristãos Mentirosos Se nós não temos Prazer E aí é uma disciplina Espiritual Espiritual É ler a palavra Do Senhor Nós estamos Nos reenganando E não tem nada Pior do que Enganar a si mesmo Você saber Que não foi Daquele jeito Mas o teu coração Tentar te enganar Sabe Não, mas vai lá Você vai conseguir Mentir Você vai conseguir Levar adiante Não vão descobrir E aí quando descobre Você diz Por que eu fui Levado pelo meu coração Então Praticar a palavra De Deus É um ato De honestidade Deus está falando Autoexame Da autoavaliação E Tiago aqui Cita um exemplo No versículo 23 Aquele que ouve Tirar cravo E ela pegou uns adesivos E colou na minha testa E nessa vai e volta Já me disse Vai no supermercado Comprar alguma coisa E eu passei Por vários espelhos Sabe Inclusive Até o retrovisor do carro E só ao chegar No supermercado Que eu vi que eu estava Com o coraçãozinho Prata Na testa Colado Faltou o que? Dar uma olhada Uma análise Nós precisamos Ler a palavra Do nosso Senhor As verdades bíblicas E sermos conduzidos A uma saudável Autoavaliação Nós cometemos Um sério problema Quando estamos Num pequeno grupo Quando estamos Em um culto E Deus começa A falar E começamos A refletir Meu Deus Essa palavra Era para fulano Por que ele não está aqui? E fica procurando Né? Olha Isso é uma agressão A onipotência Do Senhor Que sabe de todas as coisas Se eu e você Estamos ali É porque aquela palavra É para mim E para você E se Deus quiser Tratar aquela outra pessoa Que nós achávamos Que era conveniente Estar ali Ele vai usar O meu caráter O teu caráter Para tratar aquela pessoa Amém gente? Está entendido? Isso é Autoexame Autoavaliação Olhar para dentro de si Sabe? Olhar no espelho De forma detalhada Ninguém olha no espelho E logo vai embora Sem fazer nada Percebendo Que precisa ajustar algo Se você olha no espelho Né? E vê que precisa agregar Alguma coisa a mais Você vai prontamente Solucionar O que lhe falta Pois a palavra do Senhor Tem que ser Solhada no espelho Eu olho para dentro de mim Sabe? É como Nós temos que evitar O que Mude fala No comentário de Tiago Né? Uma impressão momentânea E um esquecimento Instantâneo Não pode ser apenas Uma olhada momentânea Que gera um esquecimento Mas uma análise Real Daquilo Que está Diante de nós Nós precisamos Diante da palavra de Deus Reconhecer os nossos pecados É diante da palavra de Deus Que nós confrontamos Os nossos erros É diante da palavra do Senhor Que eu vejo Quais são as minhas necessidades E procuro Abastecer em Deus Se você estiver Colocando Para o outro O suprimento Das suas necessidades Em primeiro lugar Você não vai alcançar Suprir Em segundo lugar Será Eternamente Ingrato E insatisfeito Jesus É o dono de tudo E quando está em mim Torna o meu tudo Amém meus irmãos E o que me falta Me faz muitas vezes Lamentar Mas jamais Me desesperar Me faz Desejar Mas Entender Que a graça E a salvação De Jesus Cristo Já é tudo Que eu tenho Em minha vida E o que vier depois Vem para agregar Um pouco mais Mas se eu o tenho Eu tenho tudo Primeiro lugar Para sermos transformados Pela verdade Total Acolhimento Segundo lugar Total Aceitação E por fim Total Compreensão Que só há felicidade Quando existe Obediência Vamos ler Por fim Verso 25 Mas o homem Que observa Atentamente A lei perfeita Que traz A liberdade E persevera Na prática Dessa lei Não esquecendo O que ouviu Mas praticando Será feliz Naquilo Que fizer Porque Tiago fala Da perfeição Da lei Se o próprio Jesus Disse que Veio para Não veio para Transformar A lei Mas para Trazer sentido A lei Porque ele fala Da perfeição Da lei Se o apóstolo Paulo Implantou No coração Dos seus leitores Que eles Que eles Não deveriam Viver Presos Ou Desejosos Na prática De toda A lei Porque eram Incapazes Tiago Fala Da perfeição Da lei Pois quem Tornou Essa lei Perfeita Foi Jesus Preste atenção O Deus Legislador Implantou Os dez Mandamentos Com o único Objetivo Preste atenção Isso vai Revolucionar O seu pensamento De compreender A Bíblia Mas é a verdade Deus Implantou Os dez Mandamentos Para levar Conduzir O povo de Israel A entender Que não há um Capaz De praticar Os dez Não há uma Pessoa na terra Capaz De praticar Os dez Mandamentos Porque somos Pecadores Jesus Vem como Senhor Da salvação Conquistando A salvação Por mim E por você E coloca A obediência Aos dois Mandamentos Que ele resume Os dez Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti Não como Meio De alcançar A salvação Mas como Um ato Prazeroso De ser salvo Em Jesus Cristo Então eu obedeço A Deus Não com medo Do inferno Meu irmão Eu obedeço Ao Senhor Não com receio De perder a salvação Eu obedeço Ao Senhor Por profundo Prazer Pois acredito Que a sua vontade É boa Perfeita E agradável Eu obedeço Ao Senhor Por crer Que é o caminho Mais eficaz De ser Abençoado Eu obedeço Ao Senhor Porque o sacrifício Da cruz Mudou a minha vida Me deu um novo sentido E quando desobedeço Posso voltar a ele E viver A verdade De 1 João 1,9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Todo o pecado Que Deus maravilhoso Um Deus Que não se cansa Dos nossos recomeços Filhos Imaturos Precipitados Inconsequentes Inconsequentes Mas um Deus eterno Que sempre está De braços abertos Para nos receber E se alegra Em nossos recomeços Então Tiago Nos fala que Através Da Obediência Sempre haverá Felicidade A obediência Traz alegria A obediência Engrandece O nome do Senhor E nos impulsiona A sermos Transformados Pelo nosso Deus Que essa palavra Venha como uma semente Viva ao nosso coração E que prontamente Sejamos vivendo Acolhendo O que Deus nos ensina Praticando O que Ele nos orienta E jamais Negociando A obediência Pois é o melhor Caminho para a felicidade Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Amém O que Deus nos abençoe O que Deus nos abençoe